E aí pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, no caso vai ser um vídeo mais descontraído. Muita gente nos comentários está me perguntando sobre quais módulos do Magisk que eu uso no meu aparelho, quais módulos que estão instalados no meu aparelho atualmente, e hoje eu decidi mostrar para vocês. Vou mostrar os módulos que estão instalados e também falar um pouquinho sobre eles, talvez seja bacana para quem está curioso, e também seja uma recomendação de módulos que eu acho bacana. No caso, o meu aparelho principal é o Pocophone, só que eu estou usando o Pocophone para gravar esse vídeo, então eu peguei os módulos que estão instalados no meu Pocophone, passei aqui para o outro celular, e eu vou mostrar aqui para vocês, dar uma conversadinha, e depois eu tiro umas conclusões finais sobre os módulos. Então, vamos começar. Ok, já peguei aqui o meu aparelho, eu estou com o aplicativo do Magisk aberto, eu estou na versão 21, o bacana dessa versão 21 é que ela já vem com suporte ao novo aplicativo do Magisk, você pode ver que está com esse Magisk Manager bonitão, mas vamos para a aba de módulos mesmo, aqui na quarta aba de módulos. O primeiro módulo que está instalado é o ADB e Fastboot for Android NDK. Esse módulo vai estar instalando os binários do ADB e do Fastboot no seu sistema, e assim o seu aparelho, você consegue executar comandos do ADB e do Fastboot usando um módulo de terminal. Qualquer módulo de terminal vai servir, ele vai estar na parte de binários do seu próprio sistema, então é muito bacana, porque dá para executar comandos do ADB e do Fastboot em outros aparelhos Android via cabo OTG, então quebra bastante o galho, dependendo se você não tem PC, mas tem dois celulares, dá para você executar comandos do ADB e do Fastboot usando esse módulo. O segundo módulo é esse Audio HQ, Advanced Audio Controller. No caso, esse módulo seria um módulo auxiliar para o aplicativo do Audio HQ poder funcionar, mas para quem não conhece o Audio HQ, a sigla, creio que significa Audio Headquarter, mas usando esse aplicativo você consegue definir certos volumes para certos aplicativos. Por exemplo, se você estiver rodando algum jogo, o jogo está tocando a música do jogo, e você está com o Spotify aberto com outra música. Se você aumentar e diminuir o volume, o volume do Android é global, então ele vai diminuir tanto o volume da sua música, quanto o volume do seu jogo que está rodando. Porém, usando esse aplicativo do Audio Headquarter, você consegue definir certos volumes para cada aplicativo, então dá para você deixar o som da música um pouquinho mais baixo, e deixar o som do jogo um pouquinho mais alto, então é muito legal. O terceiro módulo é esse Busybox for Android NDK, e assim como o ADB e o Fastboot, ele vai estar instalando o binário do Busybox no seu sistema, e aí você consegue tirar proveito do Busybox. Para quem não sabe o que é, esse Busybox é uma coleção de comandos do mundo Unix, tipo o comando VI, comando WGET, comando SED, uma coleção de comandos e um binário só, que é o binário do Busybox, então é muito útil, principalmente para quem está no ADB Shell, ou o celular no PC, vai executar algum comando mais especial, precisa de alguma coisa, algum arquivo de texto aí, você quer estar mais rápido, ficará bastante o galho na hora que você está usando o ADB Shell. Outra coisa também é que muitos desenvolvedores pedem que você instale o Busybox, porque o aplicativo, alguma coisa, mexe com comandos, então o Busybox é meio que essencial para muita gente. O quarto módulo é esse Enhanced IME, e esse módulo não está publicamente na internet, é um módulo que eu fiz para uso pessoal, e ele basicamente troca o teclado do AOSP pelo Enhanced IME. Para quem não conhece o Enhanced, eu vou mostrar aqui rapidinho, vou abrir uma instância do teclado, ele é um teclado baseado no teclado do AOSP, com algumas funções a mais, tipo, ele já tem a linha de números, então aqui em cima tem 1, 2, 3, aquela linha de números, já vem aqui por padrão nele, e se você abrir a parte de caracteres especiais, ele tem alguns emojis aqui que você consegue colocar diretamente do texto, o que eu acho muito bacaninha. É um teclado assim que não tem muitas modificações, é só baseado no latim e meio com algumas pequenas funções a mais, e é o meu teclado principal, porque eu gosto bastante. Esse módulo, apesar de eu ter feito para uso pessoal, vou ver se eu deixo o link dele na descrição do vídeo, para quem tiver algum interesse. O quinto módulo da minha lista é esse Magisk Hide Props Config, e com ele você consegue trocar a fingerprint do seu aparelho, no caso a assinatura, né? Então, se o seu aparelho está com uma assinatura inválida, ou o aparelho não está passando pela safety net, usando esse módulo, ela vai pegar um monte de fingerprint de vários aparelhos, e ver se alguma passa, né? Outra coisa também que ele faz é expufar o seu aparelho, né? Trocar as informações do seu aparelho, fingir que o seu aparelho é outro, então é muito bacana também. Mas assim, esse módulo é bastante avançado, quando você instala, tem bastante opção, ele mostra a fingerprint de um monte de aparelho, e pode parecer meio complicado. Então, se você só quer passar pela safety net, eu vou estar recomendando usar o Pixel Props, porque ele é bem mais simples, é só você instalar ele e já era, ele já coloca as coisas do Pixel 4, né? A fingerprint do Pixel 4, creio eu, e já tem a gente que passar pela safety net. Outra coisa legal do Pixel Props, é que já habilita também o Google Assistente 2.0, então se você estiver com o idioma do celular em inglês, né? E quer habilitar o Google Assistente 2.0, usando o Pixel Props fica facinho, é só instalar e fazer umas configurações bem bobinhas. Aqui no canal, eu estava até pensando em mostrar um vídeo sobre o Google Assistente 2.0, mas só está disponível para o idioma em inglês, né? Mas no futuro, a Google lançar a versão em português, talvez eu grave. O sexto módulo é esse Non-Display Cutout. Muitos aparelhos Android têm aquele entalhe na tela, né? No caso, acho que o pessoal chama de Note, né? E assim, quando você abre algum aplicativo, e a fabricante não deu suporte, a área do Note fica toda escura, fica toda preta, você não consegue estender o aplicativo para poder usar aquela área. Porém, ao instalar esse módulo, né? O Non-Display Cutout, ele vai colocar um overlayzinho no seu sistema, e esse overlay você consegue controlar ele para deixar que o aplicativo use toda a tela. Então é muito bacana, caso o seu fabricante não tenha colocado suporte para o Note. Você coloca esse módulo, configura ele e já era. os aplicativos, né? Todos os aplicativos passam a usar o espaço do Note. O sétimo módulo dessa lista é o R-Clone Mount. E com ele, dá para montar armazenamentos na nuvem, tipo o Google Drive, o OneDrive, Dropbox. Na verdade, o R-Clone suporta um monte de coisa, então, a maioria dos mais usados ele suporta. Você consegue montar, né? As armazenamentos na nuvem, diretamente do seu aparelho Android. Então, se você usar bastante o Google Drive, dá para você criar uma pasta na embala interna, e essa pasta na embala interna vai ser referente ao Google Drive. E aí você consegue abrir o seu player de música, ele vai escanear a embala interna, como você montou o Google Drive numa pasta, ele vai escanear, né? E dá para você abrir a música, dá para rodar a música, né? Já no Google Drive, dá para você abrir a galeria, né? E ver as fotos do Google Drive. Tudo de boa, é muito bacana. Óbvio que tem algumas desvantagens, né? Porque você vai estar limitado à internet, então, sei lá, se você tiver uma internet lenta, pode ser que a produção de coisa seja um pouquinho mais lenta, e também, né? A partir do momento que você desconegar na internet, aquele ponto de montagem não funciona mais, então, você não consegue usar os arquivos, mas é muito bacana para quem tem um aparelho com pouca memória, dá para você estender um pouquinho mais a embala interna usando um armazimento na nuvem. Montar de armazimento da embala interna fica bem legal. O oitavo módulo, é esse substrato, no caso, também, né? É um módulo auxiliar, para o aplicativo de substrato poder funcionar, mas, para quem não conhece o substrato, ele é um aplicativo para estar instalando temas no seu aparelho. Então, se você quer mudar, né, o visual do seu aparelho, dá para estar usando o substrato para fazer isso. Aí tem vários temas na Play Store, só pegar lá um que você goste, e baixar, instalar, aplicar usando o substrato, que já tende a funcionar. Esse aqui é um módulo auxiliar, né, para o substrato poder funcionar, porque no Android 9 para cima, o Android só aceita, né, o overlay do sistema, e a solução que o pessoal do substrato teve foi aplicar, né, as camadas do substrato, criar um módulo e instalar automaticamente. Então, isso aí seria meio que um módulo auxiliar. Você não consegue baixar esse módulo na Play Store, você não consegue baixar esse módulo no Magisk Manager, esse módulo ele instala automaticamente, depois que você aplica um tema no substrato. Então, se do nada aparecer esse módulo do substrato na sua lista de módulos, né, é porque você aplicou um tema do substrato, e ele aplicou, né, usando o Magisk Manager para poder funcionar os overlays. O nono módulo é esse Unicode Google Sans Fonte. E como o próprio nome já fala, ele vai estar trocando a fonte atual do seu aparelho pela fonte da Google. Fonte é algo pessoal, né, muita gente gosta de uma, muita gente gosta de outra, mas eu prefiro, né, a fonte da Google, e recomendo que vocês testem, pode ser que seja uma fonte legal de estar testando. O próximo módulo, já seria o décimo módulo dessa lista, né, é o Viper for Android FX. Esse daqui também é um módulo auxiliar, né, um módulo auxiliar para o aplicativo do Viper poder funcionar. Para quem não conhece o Viper, ele é um aplicativo que dá para controlar o áudio do seu aparelho, tanto assim o áudio do fone de ouvido, quanto o áudio do fone Bluetooth, né, o áudio do seu próprio speaker do celular. Usando o Viper, dá para customizar muita coisa. Ele, além de ser um alcoolizador, tem como trocar algumas coisas de confulação, também tem limitadores, né, é um negócio para tuicar o seu áudio. Para quem é mais entusiasta e gosta, assim, de escutar um áudio um pouquinho diferente, é legal de estar testando. Outra coisa, se você tem um fonezinho um pouquinho mais humilde, né, um fonezinho que não tem, assim, um grave tão bacana, não tem um agudo tão legal, dá para usar o Viper para melhorar, né, esses pontos ruins do seu fone, não vai fazer nenhum milagre, mas já ajuda bastante. O próximo módulo é esse Wi-Fi Bonding. E ao usar ele, ele vai estar modificando, né, um arquivozinho de configuração do Wi-Fi para ligar o Wi-Fi Bonding. E com o Wi-Fi Bonding ligado, sempre que você conectar em alguma rede Wi-Fi e a banda de 40 MHz estiver disponível, ele vai tentar usar essa banda. E na banda de 40 MHz, você tem uma performance um pouquinho melhor. Aqui em casa, por exemplo, se eu conecto na rede 2.4 sem esse Wi-Fi Bonding, ele coloca para o padrão na frequência de 20 MHz. E aí, eu fico com a largura de banda de 75 Mbps, eu acho, uma coisa assim. Mas, se eu ligo esse módulo aqui, conecto de novo na rede 2.4, ele já dobra a largura de banda, ele fica aqui com 150 Mbps e já dá uma melhora bem bacana. Apesar de que hoje eu estou com Wi-Fi 5 GHz, mas para quem tem Wi-Fi de 2.4 e quer ganhar uma performance um pouquinho melhor, pode ser que ajude bastante. E, por fim, o último módulo dessa lista é esse YouTube N Resolution. Eu fiz esse módulo há um tempo atrás. Esse módulo aqui é super simples. Ele só coloca uma flagzinha no seu build.prop e o aplicativo do YouTube reconhece essa flag e libera todas as resoluções, mesmo que o seu aparelho não seja suportado. Então, sei lá, você tem um aparelho com a tela Full HD, você abre algum vídeo no aplicativo do YouTube. Mesmo que esse vídeo suporte 4K, a qualidade máxima que você consegue selecionar é a qualidade da tela do seu aparelho, que nesse exemplo é Full HD, 1080p. Porém, ao usar esse módulo, ele vai mostrar todas as resoluções. Então, se o vídeo suportar 4K, vai aparecer a qualidade 4K, mesmo que o seu aparelho seja Full HD, seja só HD. E é muito legal, porque você consegue dar o zoom na tela sem perder muita qualidade. Então, você tem um aparelho Full HD, com aquela proporção nova, aquela proporção 18x9. Abra o vídeo no YouTube, coloca a qualidade máxima, que seria Full HD, dá aquele zoom no vídeo, tem aquela perca de qualidade, porque você está escalando um vídeo de 1080 para a sua resolução, que em teoria, por ser uma proporção diferente, é um pouquinho maior. porém, se você usar esse módulo, pega a qualidade próxima, pegou, por exemplo, 144p, e dá o zoom, você não tem mais aquela perca de qualidade que o aplicativo do YouTube faz na hora de você dar o zoom. Então, esse aqui é o maior propósito de eu usar esse módulo. E esses foram os módulos que eu estou usando atualmente no meu aparelho. Só teve um módulo que eu não consegui mostrar aqui no vídeo, como eu falei antes, eu estou usando o meu software principal para gravar esse vídeo, mas o módulo que eu não mencionei é o INX Camera. Foi o INX Camera. E o INX Camera, ele instala a câmera da MIUI em custom ROMs. Então, se você tem uma perda da Xiaomi, que por padrão, já vem com a MIUI, quando você instala alguma outra ROM, tipo uma Lineage da Vida, uma custom ROM, uma Pixel Experience, você não tem mais acesso à câmera da MIUI. A câmera da MIUI só funciona na MIUI. Só que quando você instala esse módulo, o INX Camera, ele vai estar instalando a câmera da MIUI em custom ROMs. Então, é muito bacana para você que tem um aparelho da Xiaomi que já vem com a MIUI. E outro módulo que eu queria deixar de recomendação é o Full Screen Immersive Gestures. Para quem usa o Android 10 e o Android 11, quando você liga os gestos do Android, fica aquela barrinha na sua parte inferior, uma barrinha com a pílula para você poder executar os gestos do Android 10. Porém, essa barrinha ocupa espaço, mesmo que essa barrinha sendo pequena, ainda ocupa um pouquinho de espaço. Só que usando esse módulo, dá para você controlar o comportamento dessa barrinha. Dá para simplesmente ignorar ela, dá para deixar os gestos em tela cheia, porque não aparece mais aquela barrinha. Ou você pode colocar para o Android aproveitar aquela parte da tela e ainda ficar com a barrinha ali no canto. Então, é um módulo que eu recomendo bastante para quem usa os gestos do Android 10. Foi um módulo feito lá pelo Dan também, um carinha super firmeza, manja bastante de Android. Você pode confiar que o módulo é bacana. E eu acho que é isso. Coloquem nos comentários os módulos que vocês usam, coloquem aí as recomendações de módulos aí também. Vou ver se eu dou uma lidinha aí, vai que nasceu algum vídeo aí diferente, né? Mas é isso, um videozinho um pouquinho diferente. Quem gostou aqui desse tipo de vídeo, coloca bem nos comentários, é legal ter o feedback. Mas é isso aí, pessoal. Testem e bye-bye. Tchau. 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 Tchau.